Salve vocês, seus amigos, presentes, na casa. Você gostou de falar, caralho? Obrigado. Aqui vai para a minha querida querida mulher que carrega meu amor aí minha menininha que está nascendo agora. Não agora, né? Não agora, né? Welcome to Saturday, Jay. Vamos lá, né? 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 Aê, DJ! Toca que sai, Jay. 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 Olha que bonito a menina lá chupando o pirulito Olha que bonito a menina lá chupando o pirulito Que bonito eu Eu vou ficar num sol Eu vou ficar no chão Pra te viar e rolar E ficar bem mais Do que a piscade 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 Tem magrelo, tem bolado, cuzão Olha aquele cara Tatuagem de dragão nas costas Será que ele gosta? Eu não gosto não Eu tô passando mal Vagando mais de dez reais Na água mineral Aí DJ vai, vai, sai Toca a pista Do que a piscade No seu pai Muito obrigado Onda da bala calhada De Ribeirão Preto Do que a piscade Obrigado.